Olha só a notícia que eu tenho pra você, ai meu Deus, desculpa Leon, foi todo, olha a Dani, isso foi a Dani, olha meninos, eu vocês largavam as câmeras e ó, iam lá agora, que a Dani tá demais viu, são 12 horas e 31 minutos, um atleta amazonense busca representar o Brasil na luta greco-romana nos Jogos Olímpicos, o atleta é destaque na modalidade e foi oito vezes campeão brasileiro, ele já é bom viu, e muito. A moldura com medalhas é o registro de que Kennedy Pedrosa tem um vasto currículo no mundo do esporte, ele pratica a luta greco-romana e já foi oito vezes campeão brasileiro, mas para chegar a esse resultado, ele teve que ralar bastante. O pai dele, que sempre trabalhou como pedreiro, diz que o dinheiro que sobrava, ele ajudava no sonho do filho, até mesmo para lutar fora do Amazonas. E eu tenho orgulho do meu filho, né, que ele tá batalhando, que é o sonho dele, se eu pudesse ajudar mais, cada vez ajudava mais, que eu ganho, eu ajudo ele, eu e minha esposa, né, que é a mãe dele, eu quero que ele seja um guerreiro que lute pelo sonho dele, né, que eu creio, eu tenho fé, Deus que vai dar certo, ele chegar lá onde ele quer. Atualmente ele mora no Rio de Janeiro, onde servem as Forças Armadas, mas sempre que pode, vem a Manaus para treinar. Kennedy agora almeja os Jogos Olímpicos de 2020, ele vai passar um mês no Irã para treinar com profissionais de alto nível e se preparar para o campeonato sul-americano que vai acontecer em novembro no Chile. No Chile é o sul-americano, é uma competição, não é seletiva, seletiva vai ser em dezembro, que vai ser em Natal, é Copa de Clubes, eu acho, se não me engano o nome, Copa Brasil, vai ser Copa Brasil, e na Copa Brasil vai formar a seleção brasileira, que vai para o Pan-Americano em fevereiro. Quem medalhar no Pan-Americano vai para as Olimpíadas. O primeiro contato dele com essa modalidade foi em 2006. O treinador dele, o Pelado, conta que Kennedy sempre foi um menino muito esforçado e ganhou destaque na profissão. É, lá no Rio ele também seguia nesse treinamento muito forte, aqui ele mantém o treino forte, ele está passando os dias aqui, daqui ele vai para o Irã, onde ele vai pegar o treino mais intenso mesmo, que é o que desenvolve o atleta, é você pegar esse treino internacional, porque aí você vai saber com quem você vai lutar nos grandes eventos. Mas as despesas para Kennedy nas viagens ainda são altas, e por isso está em busca de um patrocinador. E o que falta só é o incentivo daquela verba ali, que é o patrocínio, que ainda não consegui. Então quem quiser ir me patrocinar, é só entrar em contato, que a gente responde, Kennedy Pedrosa Oficial, Facebook também, Kennedy Pedrosa, tem telefone. Só entrar em contato que a gente manda um e-mail lá, uma mensagem de volta. Qual o telefone? O telefone é 21, 9-80-90-1047. O atleta tem futuro e promete representar muito bem o Amazonas e o Brasil. 12 horas e 34 minutos, põe o telefone de novo dele aqui na tela, põe o telefone dele de novo aqui na tela, para a gente poder... É esse aqui é o telefone do professor dele, eu não estou enxergando aqui, diz para mim aqui, gente. 9-92-DDD, 9-2-38-5-4-30. Esse aqui é o telefone também do treinador dele, do coach dele. Você também pode entrar em contato por esse número, quem quiser colaborar com o treinamento do rapaz, porque o rapaz já mostrou a que veio. Tem oito vitórias já, ele já mostrou a que veio. 12 horas e 34 minutos, vamos embora aqui fazer o sorteio do nosso agora premiado. Importadora 3 Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Não diga lou, diga Importadora 3 Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Atenção! Alô! Importadora 3 Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Ninguém comemora comigo, gente. Vamos lá! Gol! Oba! A telespectadora fica sozinha aí, só ela comemorando. Como é seu nome? Fabiola. Fabiola, parabéns, viu Fabiola? Você mora onde? Obrigada. Onde você mora? Eu moro em Flores. Mora no bairro de Flores. Não desliga, fala com a nossa produção, que eles vão te dar as coordenadas para você vir buscar aqui amanhã a sua cesta, tá bom? Vai pegar comigo aqui ao vivo, tá bom Fabiola? Ok, obrigada. Fala com a produção. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.